Música Ei, você não tem chance contra eu! Eu sou a Duquesa da Cabeça Verde, você já era! Pode me ceder o seu castelo! Ande, minhas catapultas estão voltadas para o seu castelo! Não, não, por favor, você não tem chance aqui! Você será destruído pelo meu exército, não adianta! Venha para você ver! Eu vou tirar o único acesso, que é essa escada, e você não vai conseguir entrar jamais no meu castelo! Oh, não! Agora eu vou ter que te atacar! Então tenta a sorte! Oh, oh, mas eu acho que vou ter que ficar preso aqui para sempre! É, você vai morrer de fome aí, porque você não vai poder descer também! Ah, não, eu vou pedir ajuda da minha mãe! Mãe! Oh, oh! Hum, eu vou esperar uma hora você terá que descer, e aí eu vou tomar o seu castelo! Ei, Julia, você vai ver só! Oh, oh! Eu vou ter que ficar aqui a tarde inteira, já está me dando fome! Ai, o que foi, Julia? O que foi que você está me chamando, filho? Ei, mãe, mãe! Você pode vir aqui atender ao rei só um minutinho? Por favor! Eu preciso de ajuda! Eu vou dar um jeito nessa escada, você não vai conseguir pegar! Hum, você vai ver só! Quando você desistir, eu entro! Ei, deixa eu colocar isso aqui aqui! O que é que vocês estão fazendo, hein? O que que foi? Oh, mãe, eu sou o rei Julian, e eu preciso de ajuda! Estou cercado aqui no meu castelo! E, por favor, senhora mãe, você poderia trazer um donut para eu comer? Ai, meu Deus! Eu te consagro a cavaleira loira do castelo! Que tal? Princesa? Ai, Julian, tá bom! Vocês estão brincando de castelo, é? Eu trago para vocês uma coisinha para comer, não tem problema! Ah, finalmente! Ai, esses dois brincando, eu não vou nem interromper! Então, vamos fazer as pazes? Eu trago um donut para você, que sabe! Ah, ok! Pode ser! Eu não vou atacar o seu castelo por enquanto! Hum, e esse seu castelo? Super pequeno, hein? É pequeno para você, mas para mim é muito grande! Você não vai atacar o meu castelo! Por enquanto não, porque estamos numa trégua de paz! Bom, vou brincar sozinha! É, eu também cansei de brincar assim! Eu queria, na verdade, ser uma rainha de verdade! Isso sim, seria legal! Ter o meu castelo, hum, os meus súditos! Ah, fazer tudo o que eu quiser, na hora que eu quiser, ter gente me servindo! Ah, seria tão legal se fosse verdade! Queria ter essa sorte! Ai, tô cansadinha! Ah, o que aconteceu? Ah, eu estou num castelo de verdade! Uau! Ah, que legal! E como é confortável essa caminha de princesa! Ah, que delícia! Hum, uma coisa ótima seria tomar um chocolate quente agora! Hum, que delícia! Com bastante cacau! Hum, que bom! Seria perfeito! Ah, a senhora chamou, princesa Emma! Eu tenho aqui uma taça de chocolate quente para você! Uau! Vocês lêem pensamentos aqui? Adorei! Muito obrigada! Hum, está uma delícia! Muito obrigada! Você é ótima, muito prestativa! Está uma delícia! Ah, obrigada, princesa! Sempre que precisar, é só me chamar! Ok? Eu virei correndo! Ou se quiser, eu leio o seu pensamento! Ah, que ótimo! Hum, nossa, perfeito esse reino! Ah, e o que será mais tem para eu fazer? Pequena, princesa Emma, precisamos da sua ajuda! Temos um pequeno problema! Ah, um problema? O que que é? Olha, o seu irmão, Julian, está querendo aqui falar com você! Devemos deixá-lo entrar? O que que você prefere? É, e trouxe essas flores aqui para ver se ela fica mais calma comigo! Olha, eu tenho que ver se a princesa deixa você entrar, entrar ou não! Princesa, devemos deixá-lo entrar? Tudo bem, pode deixar ele entrar para ter uma sessão comigo! Ok! A princesa disse que você pode entrar, senhor Julian! Ah, muito, muito obrigada! Olha, princesa, eu trouxe essas flores para você, são as suas favoritas! Espero que goste! Ei, como ousa falar com a princesa diretamente! Você tem que primeiro falar comigo, para depois falar com ela! É, isso mesmo, você entendeu? Você primeiro tem que falar com ele, para depois falar comigo, ou então falar com o nosso rei Pantera! Se você não falar com ele, não pode falar comigo, entendeu? Ah, sim, sim, muito obrigada! Desculpe, desculpe! Hum, então, Julian, o que que você quer aqui no meu reino? Diga logo! Ah, peraí, que eu tenho um pouco de medo de falar com a Pantera! É um pouco estranho para mim! Então, Pantera, princesa, eu queria dizer, se você deixa eu morar aqui no seu castelo, sem, sabe, eu quero também um pouquinho de ouro, sabe, um pouquinho de chocolate, mas... Ah, tudo bem, mas primeiro você tem que jurar lealdade ao chocolate quente! Se não, você não pode ficar no meu reino, nem no meu castelo! Ah, mas eu estou de joelhos, joelhos, princesa! O que mais eu preciso fazer? Por favor, deixa eu ficar aqui no seu castelo! Ande! É... Dê salvações e saudações ao chocolate quente! Hum! Ah, querido chocolate quente, você é o melhor de todos! O mais gostoso, o mais saboroso! Eu te amo, eu te amo, e para sempre te servirei! Por favor, princesa, por favor, deixe ficar aqui no seu castelo, sob a sua proteção! Eu não quero mais ser atacado no meu castelo, por favor! Ok! Mas... Ah... Pode ir, pode ir! E eu te dou um pouco de chocolate também! É, gatinho! Agora eu já perdi o medo! Puh, puh! Oh, não! Você tocou no nosso rei! Isto não é permitido! Você vai agora mesmo para a masmorra! Para a torre! Para a torre! Isso é um grande crime aqui no nosso castelo! Vai para a torre agora! Uma semana! Ande! Ande! Para a torre! Vai para a torre! Durante uma semana! Ah... Para a torre! E...